E de imediato que vale a bola na rede, Serra 2 ao em cima da Ativa, confira aí! Serra e Desportiva se enfrentaram pela nona rodada da Copa Espírito Santo. A Ativa começou assustando nesse chute de Bidic. O Serra foi ao ataque neste chute perigoso. Aos 20, Marco Antônio aproveita rebote e marca. Serra 1, Desportiva 0. Aos 22, Bidic penetrou na área, cruzou para Marcinho que finalizou. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Diego Alves ganha na corrida e vence o goleiro Giovanni Perim. E toca para o fundo das redes. Era o segundo do Serra, 2 a 0. Aos 19, Heraldo diminuiu para a Desportiva. Placar final, Serra 2, Desportiva 1. E aí, rapaziada, gostaram do jogo, Jorge Buérez? O Ferreira, tecnicamente não foi um bom jogo. Muita luta, muita disposição. Mas os times ficaram devendo. Muito porque foram prejudicados também pelo estado lastimável do gramado do Robertão. Parece que, como vai haver eleição no fim do ano, a diretoria também não está nem aí preocupada com a condição do Robertão. É bom lembrar que um bom gramado ajuda o bom jogador. E o espetáculo, Ferreira, teve muita disposição, mas pouca qualidade técnica. Qual a sua opinião, Márcio Laporte, do jogo, hein, rapaz? Olha, o Serra voltou a vencer, depois de uma longa e tenebrosa campanha, mesmo classificando. E já a Desportiva mostra que está em queda livre. Afinal de contas, depois daquele resultado contra o Linhares, muito se falou. Mas depois disso a Desportiva não jogou. Então o sinalzinho amarelo, quase que vermelho, já está ligado na ativa. O Eric tem que mexer nisso aí, porque senão agora é a hora mais importante da competição.